Bom dia, bom dia galera, como é que está vocês, está tudo bem? Porque por aqui está tudo tranquilo, viu galera? Galera, hoje eu vou mostrar para vocês um pezinho de tomate que está carregado, viu galera? Faz gosto você ver o pezinho de tomate, galera. É tomate da grande, meu povo. Está bonito lá, galera. Vamos lá para o canal, meu povo? Gente, eu estou aqui para mostrar esse pé de tomate para vocês, gente. Olha que pé de tomate carregado de tomate, galera. Olha para aqui. Olha como está isso aqui. Está pegando algumas restas, algumas manchas na tomate. Até o sol, viu galera, que eu estou aqui agora de manhã, tá? Gente, eu vou sair fora daqui da cama, da frente da cama e vou mostrar para vocês detalhado aqui esse pé de tomate, como carregou. Está, meu povo? Olha aqui, galera. Como está carregado esse pé de tomate. Para aqui. Que coisa mais linda. Chega para de cacho. Tem ali dentro também, olha. Olha para aí. Vendo que coisa linda, meu povo. Muita tomate. Olha aí. É muito bonito, né galera? Olha como está isso aqui. Olha para aqui. Que tomate mais linda, tá? E tem muitas novinhas, viu galera? Eu plantei aqui a semente, espalhei aqui. É um pouco o pé. Está vendo? Pezinho fininho. Está vendo? Está vendo? Vendo aí, olha. Ali tem outro pezinho. Lá na frente, está ali, olha. E mais um ali, olha. Está vendo? Olha para aqui como é que está. Está vendo? Aqui, olha. Tomatezinha novinha também. Olha para aqui. Que coisa linda, hein? Tomate limpa, galera. Não tem nada de produto aqui para matar bicho. Tomate limpa, bonita. Para quem que cacho? Mais interessante. Está vendo? Aqui, olha. Essas manchinhas que vocês estão vendo aí, a tomate, galera. Esse claro é o sol, viu? É o sol. Aqui em cima, como é que está também? Olha para aqui. Que coisa linda. Olha. Aqui no alto. E olha ali em cima. Esse pé de tomate, galera, cresceu. Cresceu. Está com 2,50 metros de altura, viu? Está lá no alto. As pontas dele lá em cima. Mas está carregado de tomate. Eu nunca vi desse jeito. Viu? Que coisa linda, né? Olha aí. Aqui do lado também tem pé de boldo também. Olha para aqui que é tomate aqui embaixo. Olha aí. Está vendo? Muita. Vou passar aqui para o outro lado para mostrar para vocês aqui. Olha esse cacho aqui dentro, galera. Olha para aqui. Cada tomate enorme. Olha, gente. Espera aí. Está vendo? E aqui em cima também, olha. Olha para aqui. O cachinho com três. Aqui, olha. Vamos montar. Está recheado de tomate. Eu vou passar para o outro lado aqui. Para aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que benção. Está vendo? Olha cada tomate. Olha essa aqui. Olha o tamanho dessa tomate aqui. Olha para aqui. Está vendo? Olha lá. Lá em cima ali, olha. Aqui, olha. Espera aí. Em todo canto tem tomate aqui. Olha o outro cachinho aqui, olha. Espera aí. Está vendo? Está tudo novinho. E vai botar muito, viu, galera? Vai botar muito. Olha só esse cacho aqui, meu povo. Vai para aqui. Está vendo? Engraçado. O pezinho de tomate fininho, gente. Fininho e com tanta tomate desse jeito, né? Porque os pés dele é fino. Olha aqui, olha. Fininho e fininho. É porque pela câmera do celular mostra uma coisa. E a pessoa vendo... É outro. Mas se você chega aqui, vocês não acreditam que esse pé de tomate está carregado assim com os pés tão fininhos desse jeito, viu? Vocês não acreditam. Eu botei umas varas aqui, galera. Senão a reia, né? O pé de tomate não aguenta com o peso. Tá? Botei esse vergalhão grosso aqui. Também aqui tem cabo de vassoura emendado. Tudo emendado por aí. Senão ela não aguenta não, viu? Porque dá muito peso, né? E essas tomates, elas vão crescer ainda. E vão fazer mais peso ainda. Né? Vai fazer mais peso. É muita, né? Hum. Tá vendo? E ainda tem mais novinho aqui, ainda que eu plantei aqui também, ó. Olha aí que é pézinho novo aqui. Tudo pé de tomate saudável. Tem até pé de abóbora ali nascendo. Hã? Aí. Também, galera. Olha a terra. Que estruma, hein? Aí. Pézinho novinho ali, ó. Pega, joga a sementa. Não precisa nem botar a terra, cobrir. Ela mais. Aqui também é um lugar que ninguém mexe, né? Olha pra aqui. Pézinho novinho já botando frô. Tá, galera? Olha aí. Olha pra aqui. Pézinho novinho com frô já, tá vendo? Daqui a uns dias, tá tudo cheio de tomate aqui também. E não vai demorar não, viu? Que nem esse aqui. Hum? Tomatinho novinho. Olha esse cacho aqui. Tá? Olha aí. Coisa mais linda. Natureza é muito... Importante, gente. Olha aí. Vendo? Natureza. Tem bastante. Bastante mesmo. Tá? Tá vendo, meu povo? Aqui é uma coisa mais linda do que essa, gente. Pra quê? Né? Olha pra aqui. Que tamanho de tomate. Eu tô embrizzado com essa tomate aqui, viu? Que mamão, hein? Rapaz, olha aqui. Olha aqui. Olha lá em cima. Vamos botar de caixa ali, de baixo, daquela vara ali, ó. Lá em cima. Por isso que é bom botar de escora, porque o pé de tomate vira. Se virar aí, acaba quebrando os pés da... Acaba as tomates saindo. Tá, gente? Olha aqui. Aqui tá com quatro tomates. Já tá todo amarelando, viu, galera? Tá todo amarelando. E olha aqui dentro. Como tá isso aqui. Que beleza. Que beleza de tomate, hein? Vendo? É, meu povo. Tem mais pézinho novinho que vem nascendo aqui ainda. Tá vendo? Muito pé. Aí, pézinho fininho já tá botando flor também. Já tem até tomatezinho novinho também pra aqui. Tá? Eu vou botar mais uma varinha nela. Pé de tomate, quando ela tá plantada numa terra adubada, quando ela é bem cuidada, ela bota duas, três veias. Tá, galera? Ela bota duas, três veias. Agora, por que que ela tá bonita assim? Porque a água que eu molho, galera, é água de poço. Tá? Não é aquela água de rua que tem cloro, né? Porque se tivesse água que eu molho aqui, se tivesse cloro, não dava tomate bonito assim não, limpa não, sem botar remédio não, tá? Não botava mesmo. Pra você ver, nem folha amarela direito tem. Tá de tão viciosa que tá esse pé de tomate. Galera, terminou o vídeo, valeu? Vocês gostaram do pé de tomate, galera? Hã? Gostou? Depois, quando aquele lá estiver botando, eu vou mostrar pra vocês também, valeu? Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.